Salvar pra viadinha da vizinha FF trazendo mais um vídeo atual pra vocês Se você é novo já se inscreve no canal, deixa o like, bora arrumar 200k aí E drop é o seguinte, trazendo hoje aqui mais um nome do X1 aí, beleza do Elgato Então ó, se você quer conferir a final que vai ser terça que vem Já se inscreve no canal lá do Elgato na Twitch, beleza? Vai tá o link também na descrição aí também, se comentar fixado E eu tô me fazendo um sorteio muito insano aí de um headset game Então pra você participar é muito fácil, é só clicar também no link assim, se comentar fixado Fica com Deus, bora pro vídeo que tá insano Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site E vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar Março, sacola tá na tela pra vocês Vale mais uma vaga aí no final Na X1 da BMW, vale vaga no X1 presencial E essa rapaziada aí não quer saber de vacilar, meu amigo Dantes que vem trazendo a sua terceira artigo e por ali o menino sacola Que vem pegando a ump e ainda tá sem gelo Mas meu Deus do céu, que sacola Pro sacola nessa primeira partida Sacola que já abriu o contador Foi muito insano, incisivo pra cima do menino Dantes Ele que ainda tava na desvantagem, não tinha gelo Não tinha colete, não foi Não tinha capacete, mas tinha ali Da sua habilidade e foi pra cima do menino Dantes Agora ele sendo cobrado Vai buscar a sua eliminação Já coloca a mucu pra trabalhar O Dante está por ali, vai colocando muito dano Meu Deus do céu, sacola! O que? Incríveis partidas, muita qualidade In-game, é rapaziada mostrando o serviço Mostrando a que veio Que não tá de brincadeira Não tá pra gracinha Eles querem andar de BMW Eles querem faturar o X1 do gato Querem faturar aí a BMW Meu parceiro, então dá pra brincar O sacola tá aí na movimentação Já tem o seu gelo, o seu colete, o seu capacete Vai pra cima, meu Deus do céu, Dantes! E vamos vendo, na movimentação Sacola tentando pegar aquele pixel maroto O Dante já faz aquele bandeirão por ali Já colocando aquele seu gelo agilical avançado Dantes, meu Deus do céu! Ficou complicado pra cima do sacola Ele que agora já reloca ele em seu kit inédito E vai pra cima, colocando o caminho pra fazer o seu trabalhinho E gerar o seu efeito, transformando-se em HP O Dante vai pra cima, vai tentar cobrar Não quer saber de nada Foi complicado pra ele fazer aquela subida ali Pra fazer a subida, pra ir pra cima do sacola Sacola soube se defender muito bem Colocou aquele gelo maroto Pra poder se defender do jeito que dá Vai colocando gelo pra não sofrer na passagem Enquanto isso, agora ele crava a sua mira por ali Já tem um pezinho embaixo do carro Sacola! Foi pra cima! Vaga na final, vale vaga no presencial Sacola versus Dantes Dantes versus Sacola Tá movendo na movimentação Tá aí ele, Sacola, colocando aquele seu gelo Enquanto isso, Dantes vai por ali Imprimindo o seu gelinho Vai ficar complicado Agora o gás começa a bater Ele coloca muito gelo Ficou complicado pro Sacola Pegou um pouquinho de gás por ali Agora o caminho vai fazendo o seu papel Enquanto isso, lá do outro lado O menino Dantes já rela aquele seu kit match Coloca o DJ logo pra tocar Vai ir na movimentação com a sua Umb na mão Sacola, ele que vem trazendo a Umb Mas também traz a Algui na mão Ele vem imprimindo Aqueles tirambassos pra quem sabe ser cobrado na passagem O menino Dantes já cobrou Um pouco de dano por ali Foi pra cima e aplicou Dantes Dano pra cima do Dantes Dantes que tem que relar agora O seu colete e capacete Vai aplicando ainda muito dano Sacola tem balinhas muito incisivas Pra cima do Dantes E agora tá lá Tá complicado Dantes com 100 de HP E o Sacola um pouquinho demais Um pouquinho com mais de vida Com 166 vai se relando do jeito que dá Vai colocando aquele gelo E meus amigos O gás começa a bater Vai começar o apunilamento Meu parceiro Dantes Agora com a N1014 na mão Vai tentar aplicar aquele satispa Que a gente gosta Aquele satispa que a gente curte demais Enquanto isso lá do outro lado O menino Dantes tá com a sua Umb na mão Vai tocando muito tiro Vai tocando muita bala Meu Deus do céu Sacola Deixa o Dantes com 80 de HP E agora Dantes Tá complicado Vai ter que ser forçado A rilar um kit médico O Sacola vai pra cima Vai tentar pegar ele Do outro ladinho Já consegue rilar aquele ali Por tranquilidade No momento Dantes Vai rilando Já tá tudo 100% com ele Já devolve Os 200 de HP Tá tranquilo Tá favorável Já está de novo Zerando a fight No embate No confronto Sacola Na movimentação Ele tem a N1014 na mão Ela que vem muito forte Nessa season Tá sendo muito bem aplicada E é o que ele faz Kit Aquele colete E o capacete É o que ele faz Já coloca o Camilo Pra trabalhar Aquele EP maroto Ele consegue ali O espaço Pra rilar aquele kit médico E fica tranquilo E favorável E vai pra cima É o Sacola Consegue subir aquele capinha Pra cima do Dantes O Dantes agora Fica numa situação Um pouco mais complicada Vai ter que rilar um kit Quem sabe Pra Zerar na fight Ele vai tentando Dar aquele pre-fight Pra quem sabe Na passagem Duelo de titãs E agora Sacola Ficou complicado O Dantes já ficou muito dano Foi ralfado Já colocou o Camilo ali Pra fazer Aquele Seu trabalhinho De EP Vai pra cima Ficou complicado Agora estão os dois ali Marcados Vão trocar muito tiro Cara a cara Frente a frente Sacola consegue sair dessa Numa boa Mas o Dantes foi ralfado Vai rilando aquele kit médico Coloca o DJ pra trabalhar Já rela o seu colete Capacete Já tudo certo com ele Já zera a fight E olha o gás Vai ter que Aplicaram muito O dano foi Uma trocação Franca e ciancera Pra ambos os lados E agora vão ter que parar Dão aquela paradinha Prática Pra poder rilar Aquele kit médico Rilar aquele colete Capacete E zerar a fight É o que ele faz Mas o Dantes Vai pra cima Muito na caça Vai agressivar Pra cima do Sacola Meu Deus do céu Que bala Belíssimo O melhor Ficado de muita qualidade Pra vocês Rapaziada que tá assistindo Tá chegando aí E comentando no chat Do gatão Deixem a sua torcida Rapaziada Vamos que vamos Vamos pra cima Vamos com tudo Que tem muita bola E agora é o seguinte Entre Dantes e Sacola Quem clicar por último nessa Garante o seu primeiro ponto Na MD3 Meu parceiro Agora não tem tempo Pra massagem Vale ponto É ponto decisivo É match point Para ambos os lados Meus amigos Está na tela pra vocês Sacola versus Dantes Deixe a sua torcida Vai flotando aí No chat Quem será que leva A sua torcida Para o Dantes A sua torcida E está tentando Pegar aquele pixel Está se protegendo ali Atrás Do container Enquanto isso O Dantes agora Parece que vai fazer O avanço Enquanto isso O gás está batendo Vai forçando o Sacola A subir Agora sim Parece que ele achou Por ali um gelinho Vai pra cima Com tudo Ainda está na parte de cima Do high ground O menino Dantes Vai tentar cobrar Na passagem Quem sabe subir Aquele capa maroto Mas o Sacola Está insano Ele vai pra cima Está com a ump na mão Ele vai buscar Esse embate Já marcou Com a Mocu de 18 Ali pra cima Do menino Dantes Dantes agora ficou complicado Ali pelo gelo Já se vencida Por ali Vai pra cima Vai com tudo Já cravou A mira pra cima Do Dantes O menino Sacola O gás vai batendo Os dois vão ter que pular E está lá Já cravou E já leva O primeiro Vai pra trás Da casinha Enquanto o Sacola Fica ali Constantemente Grudando o bandeirão No chão Fim Grudando no chão O bandeirão Falando assim Meu amigo Eu estou aqui Meu parceiro Eu sou o dono Dessa parada toda Enquanto isso Agora o Dantes Só espera por ali Tranquilamente Esperando agora O Sacola A informação Não sabe Onde é que o Dantes Está Não tem informação Agora sim O Sacola também pega Aquela informação Do pixel Enquanto o Dantes Tenta flanquear Mas quase É surpreendido Quase Toma o bocaço Mas quem é surpreendido Na passagem É o Sacola Ficou com 80 de HP Ficou complicado Mas reforçado A dar muita bala Pra cima do Dantes Então rila aquele kit E agora Está com 10 de vida Meu parceiro Me ajuda Enquanto isso O Sacola vai flanqueando Também Marcando o Menino Dantes Com a Moco Vai colocando aquele gelo Vai fazendo aquele avanço De segurança Colocando aquele gelinho Por ali Tenta dar aquele pré-pag Tentando adivinhar Minha nossa Foi muito pra cima Agora aplicou um dano Muito incisivo Ficou complicado A situação do Menino Dantes Vai ter que recuar Pra dar Aquela reladinha De kit Pra ficar 100% E quem sabe Zerar a faixa Está com 83 de HP Agora ele consegue Desce um espaço Pra ir pra cima Mais um menino Sacola o encontra E vai pra cima Tem a marcação da Moco Já sofre na passagem Agora a situação se inverteu Agora complica um pouco Pro Sacola Ele vai colocando o caminho Pra trabalhar E agora meus amigos O gás vai batendo E vai começar o afunilamento Sacola Ele foi pra cima Mas na passagem 50 de HP E agora o Sacola Vai pra cima Pra imprimir Um pouco mais de dano Pra cima do Dantes O Dantes agora Foi forançado Ah e lá naquele Kitzinho médico Pra zerar na fight Está tudo certo Com ele Sacola Vai pra cima Vai na movimentação Está predita Na sua proposta de jogo Ele que tem que agressivar Pra cima Do menino Se quiser sair do 0 a 0 Agora ficou complicado Pro Dantes Foi muita trocação insana Aquela trocação franca Os jogadores vão se movimentando O Dantes tem que enrilar Mais um kit Ficou difícil pra ele Nas passagem O Sacola foi ralfado Agora é ele Quem tem que enrilar Um kit médico Vai se desvencionando Os choros por ali E olha o gás batendo Vai começar o afunilamento Mais uma vez E o Dantes vai aplicando muito dano Os dois muito ralfados E agora E agora Com o que que vai acontecer Quem que vai levar A melhor E tá lá Estão fazendo Por onde Estão fazendo O dever de casa Essa rapaziada Que vem forte Pessoal Aí Sacola versus Dantes Dantes versus Sacola E agora Um embate Em observatório Vamos vendo Tá na tela pra vocês O menino Dantes Já ficou muito dano Pra cima do Sacola Já aplicou Conseguiu aplicar Agora aquele capinha Por ali Tá marcado pela louco O Dantes tem a informação Mas o Sacola Foi pra cima Pra quem sabe Trabalhar aquele kit médico Vai pulando por ali Se recuando do jeito que dá E o Sacola vai na caça Vai em busca Vai em procura Agora sim Coloca aquele gelo De segurança Pra cima do menino Dantes O Dantes vai colocando O Alok Pra trabalhar Pra rilar no seu HP Enquanto isso O Sacola vai a caça Vai buscando Vai tentar buscar Aquele prefire Vai tentar pegar Na passagem Vai tentar cobrar Mas o menino Dantes Já parece que já está Recuperado Já tá quase 100% Com ele Já rila aquele kit Pra ficar 100% E agora sim Meu Deus do céu Sacola Pra saber Por onde será Que o Dantes Vai se movimentar Será que é pela direita Será que é pela esquerda Agora vamos vendo Dantes E Sacola Na tela Pra vocês No detalhe Agora eles vão trocando Muito tiro Quase que o Dantes Ralfa um pouquinho Por ali o menino Sacola Colocou aquele gelo No momento certo No detalhe Aqui meu parceiro É no detalhe Quem vacilar Já era O menino Sacola Tem a vantagem Ao seu favor Nesse momento Nesse round Mas o Dantes Já tem um no bolso O Dantes Se quiser resolver Nesse round Vai ter que ralar Pra cima do Sacola Ele abriu Dois pontinhos De vantagem Já fez Mais da metade Do que ele precisa Pra poder ganhar Esse round Pra levar essa queda 4x2 Sacola Tá na vantagem O menino Dantes E olha só Já vão pra dentro Da casa Pra onde vai Deixar a safe Aproveita a marcação Sacola Faz ali A sua marcação Aplica muito dano Pra cima do Dantes E tá lá Conseguiu Dar as balinhas E garantir Esse ponto Importante Pra ele Seguiu com Um ponto Muito importante O menino Sacola E vai pra cima Vai com tudo Vai pra resolver E agora O local do embate É aqui Em observatório Tá 5x2 Ele que abriu Três pontinhos De vantagem Pra cima Do menino O Dantes E a rapaziada Tá mandando Muita mensagem No chat Rapaziada Mande a sua torcida Manda pra gente Flada aí no chat Fala pra quem Que você tá torcendo Que a gente Tá observando Por aqui Enquanto isso Olha o menino Dantes Aplicando muito dano Ele que agora Está com a 1p na mão E o sacola Agora tem que se defender Porque foi muito ralpado Ficou um pouquinho Complicado pra ele O menino Dantes Vem pra cima Mas o sacola No final Vai levar A BMW Meus amigos Coisa boa Coisa top O sacola Tá ali Com a sua 1p na mão O menino Dantes Não tomou conhecimento Ainda Do posicionamento Do sacola A sacola Fica ali só esperando Ele que agora sim Agora tem o gelo Vai pra cima Vai agressivando com tudo Meu Deus do céu Dantes Ficou com 21 de vida Ficou complicadíssimo Pro Dantes Colocou muito gelo Por ali Vai aplicando Aquele kit médico Pra quem sabe Zera na fight Sacola vai pra cima Vai com tudo O Dantes consegue Clicar no kit médico Aplicando muito dano Sacola pra cima Do menino Dantes Colocando aquele gelo E olha o gás batendo Vai começar Então ali pontinho Por pontinho A gente nunca pode cantar Vitória de nada Nessa partida Não dá pra definir nada Meus amigos Façam aí Suas apostas Quem será que leva Por enquanto O Dantes abriu O seu primeiro pontinho Sacola agora vai ter Vai ter que ralar Vai ter que ir pra cima Vai correr Atrás do prejuízo Vamos vendo Na movimentação Agora o embate É aqui na ilha De Centroza Enquanto isso A rapaziada Já vai colocando Aquele sugelo Já vai tentando fazer Aquela sua movimentação Um pouco mais incisiva Dantes vai pra cima E é cobrado em seguida 70 de HP Do Sacola Contra 94 Do Dantes Os dois param Faz aquela parada técnica Rila aquele kit médico O Dantes Rila aquele colete capacete E tudo certo Vai pra cima O menino Sacola Ainda com 157 de HP Enquanto o Dantes Já tá 100% Vai ficar difícil Um pouco complicado O Sacola vai pra cima Vai com tudo Vai esperando ver se Que balaço Meu Deus do Vai buscar Vai tentar ir pra cima Oprimir o seu estilo Sua proposta de jogo Enquanto o Dantes Cola com o DJ pra tocar E vai pra cima Vai agressivando Vai marcando com o Amoco O seu inimigo Sacola Que tá no outro lado Com 160 de vida Agora meu Deus do céu Que capinha maravilhoso Sacola Ficou difícil Complicado Pro menino Dantes não pode vacilar Porque tá com 30 de HP Ficou difícil Pros dois Os dois foram forçados A clicar naquele kit médico O caminho do Sacola Vai trabalhando Já levantando Todo o seu EP Transformando em HP O Sacola vai pra cima Vai com tudo Zero Uma fight Todos os dois Com 200 de HP E minha nossa Sacola Foi oprimido Agora foi muito Ralfado E na sequência Já aplicou pra cima Do Dantes E agora tá complicado Pro menino Sacola E olha Reviravolta Bandeirão Agora o Sacola Vai pra cima Vai querer oprimir O menino Dantes Vai pra cima Colocando a sua proposta De jogo Vai colocando Aquele gelo Se desvencilando Por ali Já rodou pela direita Quase toma Já foi quase Cobrado na passagem O Dantes Tendendo pegar Aquele Pixel Maroto Vai por dentro Da carga Agora tentando fazer Aquela flanqueada Já tem a informação Ambos estão cobrados Pela Moco O menino Dantes Foi muito cobrado Agora vai pra cima Com tudo O Sacola Vai ter que se virar O menino Dantes Ficou complicado Foi forçado Aplicar Aquele kit médio É o que ele consegue fazer Vai atirando Tirando muito Dano por ali Agora o Sacola Aplica um capa Maravilhoso Pra cima do Dantes Vai ter que rilar Vai ter que É o que ele faz Ele rila Porque o seu colete Já tá tudo certo com ele O menino Dantes Cobra na passagem É muito Delo Dentro da casa Muita habilidade O Sacola Se desvencila Do Delo por ali Agora vai pra cima O Dantes Já tá cobrado Já tá marcado Pela Moco novamente E o Dantes Agora na passagem O pulinho Meus Olha que veio Muito forte Veio pra esse embate Com sangue Nos olhos O menino Sacola Vamos vendo A movimentação Tem ele pra vocês Já foi cobrado Na passagem Pela Moco Enquanto isso O Dante Tá lá do outro lado Vai fazendo A movimentação Vai planqueando Por ali Vai vendo Sacola Na movimentação Colocando Aquele seu gelo Insano Vai pro lado Vai pro outro O menino Dantes Tá na passagem Tá cobrando Pegando aquele pixel Maroto Enquanto isso Enquanto isso O sacola Vai tentando Pegar aquele pixel Buscando informação Ele que vem trazendo A sua ump Na mão E lá do outro lado O menino Dantes Também A ump Que vem muito forte Pra essa season E lembrando Rapaziada Que vem passada Desse último E decisivo Round Garante a sua vaga Na próxima fase E a próxima fase É presença Ao vale A BMW Meu parceiro Não dá pra ficar De brincadeira Dantes Aplico A sua proposta De game Enquanto isso O Dantes Continua Ali com a sua ump Sacola Vai ter que ir Pro tudo Ou nada Vai ter que ir Pra cima Pra aplicar Aquele dano Venenoso Aquele satisfa Que a gente gosta Da M1014 Que se vacilar Meu parceiro É só uma Na cara Doidão Então por aqui Vamos vendo O gás Batendo no copote Do Dantes Ele vai ter que ser Forçado A avançar E é o que ele faz Vai avançando por ali Coloca muito gelo Pra tentar Impedir A passagem Do sacola O sacola Agora vai recuando Por ali Vai pelo meio Do galpão De factory Enquanto o Dantes Vai fazendo A aproximação Pelo lado de fora São por ali O menino sacola Coloca muito gelo Tentando Impedir A passagem Um avance Do menino Dantes Enquanto o Dante Está ali do outro lado Vai fazendo a passagem Já cobrou o sacola O sacola Ficou muito ralvado Nesse momento Com 188 de vida Agora sim Faz a passagem E tá lá Mais uma vez A M1014 E coloca agora A alguém na mão Pra quem sabe Pegar aquele tirambaço Na passagem Se estudando Se respeitando Bastante Fica ali Tentando aplicar Aquele dano O menino Dantes Pra cima do sacola E vamos vendo Agora sim Ele encontra um pixel Por ali Aquele gelo Aéreo Enquanto isso O sacola O sacola O sacola fez a boa Aplicou Saber o menino Dantes O menino Dantes Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima do Dantes O sacola Já tirou aquele capinha Vai cobrar Na passagem Ficou complicado Pro menino Dantes Agora sim Ali atrás do gelo Ele rela aquele kit Rela o colete Também o capacete Mas foi muito cobrado Sacola Meus amores Será que ele vai mandar Um 5 a 4 Olha rapaziada Esses meninos Estão querendo deixar Tu aguenta coração Meus amigos Só pra fazer A alegria Da menina Amanda Vambora 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 Vamos pra cima Vamos com o Dudo Dantes Que tem o match point Tem a chance De liquidar a fatura E ir pra próxima fase Enquanto isso O sacola tá ralando Tá indo pra cima Tem que agressivar Tem que fazer um round Perfecto Pra cima do menino Dantes Porque senão É tchau meu parceiro Vai de solinho Vai dando tchau Vai dando adeus A BMW Meu parceiro Vale a BMW Vale vaga Na próxima fase É o presencial Vale a BMW A rapaziada Vai pra cima Não tá querendo saber de nada Eles querem saber De corpinho no chão Ficou complicado pro Dantes Ele teve que ser forçado A rirar aquele kit médico por ali E o sacola Agora foi aplicado Tem a informação O Dantes Movendo a rotação por ali Vai fazendo o flanqueamento Agora eles vão Pra parte um pouco mais aberta Colocando muito gelo Pra tentar Quem sabe Na passagem Tá lá Dantes Consegue aquele Tirandaço Maravilhoso Pra cima do sacola Ele sobe Aquele capinha Sans Música 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 Música